Pois é, gente. A gente podia imaginar que isso uma hora ia acontecer, já que semana passada eles já tinham marcado até o dia para uma provável invasão russa. Fizeram de tudo, né? Empurando, empurando cada vez mais, até que nós falamos aqui também, uma hora nós vamos ter uma reação. E isso, então, aconteceu agora e, infelizmente, foi feito de tudo para chegar a esse ponto. Ainda há uns dias atrás, no meio desse conflito com a Rússia, os Estados Unidos ainda avisaram que querem entregar 250 tanques para a Polônia. A Holanda se comprometeu a fornecer armas para a Ucrânia. De acordo com o relatório, o valor é de 6 bilhões de dólares americanos. Pois é, então fizeram de tudo, realmente, para botar mais lenha no fogo. E agora, então, em resposta aos ataques ucranianos às repúblicas populares do Donbass, o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma operação militar. Se vocês escutam lá atrás, no fundo do vídeo, aquele barulho, helicóptero, etc. Fiquem cá, gente. Fiquem cá, aqui só tem um helicóptero que leva a construção de material para cima, nas montanhas. Mas, não é que vocês precisam pensar que aqui também já tem rumores de um conflito. Mesmo não estando muito longe desse conflito, aqui ainda está tudo o cano. Desde então, a operação foi estendida a partes da Ucrânia, especialmente de alvos militares. Mas, nesse momento, a gente tem muitas notícias de ambos os lados. A gente não sabe bem o que é verdade e o que não é. Por isso, eu também peço para vocês, tenham um pouco de... Sejam atentos com as próximas informações que vocês vêm sabendo no meio de canais, de revistas, etc. Calma aí, tudo isso que agora nós vamos receber, a gente tem que ler com calma, certo? Porque agora nós temos, podemos até acreditar que muitas dessas notícias não mostram bem a verdade. Pois é, e por isso também, vejo assim, eu tentei juntar o máximo possível de informações verdadeiras, mas vocês sabem que, nesse momento, ninguém sabe bem o que está acontecendo mesmo. As milícias populares das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk lançaram uma contra-ofensiva com o apoio do fogo das tropas russas. Isso foi anunciado pelo Ministério da Defesa russo. O Ministério russo salientou que o objetivo da Operação Militar Especial, que começou ontem, por decisão do presidente russo, Vladimir Putin, era proteger as repúblicas de Donbass. Na noite, de quarta-feira para quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, estendeu-se ataque a grandes áreas da Ucrânia, que foram acompanhadas adicionalmente por ciberataques. A Ucrânia vinha alertando. A semana sob tal motivo, movimento russo, e ontem apelou aos seus cidadãos na Rússia para que deixassem o país. O mesmo foi com a Rússia. A Rússia também mandou os diplomatas saírem do país da Ucrânia. Na manhã de quinta-feira, os militares ucranianos também afirmaram ter abatido cinco aviões e helicópteros russos na região de Lugansk. Após o início da Operação Militar Especial da Rússia no Donbass, Pequim evitou críticas diretas a Moscou. Após a voz do Ministério das Relações Exteriores, Huan Cheung-Yen disse a uma conferência de imprensa diária na quinta-feira que a questão da Ucrânia era complexa em seu contexto histórico. O que vemos hoje é a interação de fatores complexos. Ao mesmo tempo, a diplomata chinês acusou os Estados Unidos e outros estados ocidentais de alimentarem o conflito fornecendo armas. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês continuou. Você define a ação russa como uma invasão. Mas eu me pergunto, quando os Estados Unidos tomaram medidas militares unilaterais contra o Afganistão e outros países, que palavras você usou então? Foram invasões ou algo diferente? Pois é, gente. Nesse momento, complica tudo um pouco mais. E posso garantir que isso é mais uma razão para mais alemães deixando o país. Em um dos próximos vídeos, vou falar também sobre alemães que deixam o país. E tenho certeza que esse conflito que está acontecendo nesse momento, do qual ninguém sabe até que ponto esse vai, muita gente também vai arrumar as malas e vai tentar passar um tempo fora daqui. Gente, nós queremos manter vocês informados daqui para frente. E mesmo não tendo 100% de certeza quais são os verdadeiros acontecimentos. Não é que a gente duvida muito, mas, gente, claro que cada parte vai mostrar como antes também, do seu lado, o que vem acontecendo. e sempre os outros têm culpa. Isso vocês sabem, isso sempre foi assim e sempre será assim. A esperança que logo, logo haja novamente conversas. Se não, também vamos ver. Gente, forte abraço. Até no próximo vídeo. Aqui, muito barulho. Parece, sim, que o conflito já está se estendendo até aqui. Forte abraço. Até mais, gente.